Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da Semana Santa, que marca o fim da Corezma e dá início aos 50 dias de Páscoa. E para festejar a Páscoa, uma escultura de Jesus com material reciclados está em exposição na Igreja de São José de Queluz, uma leitura artística moderna da imagem de Jesus Cristo. A base do material é latão. Outros fragmentos de metal, vidro e fios de cobre foram adicionados à peça. Pelo olhar do artista, cada pedaço de material reciclado é ressignificado e se torna uma unidade que representa uma forma de ver a vida. A campanha da fraternidade, que nos convida a cuidar de nossa casa comum, o planeta, e nos alerta para a urgência da manutenção das fontes naturais da vida e do meio ambiente, foi uma das principais motivações do artista. Tem significado muito amplo, por exemplo, onde há torneira, supostamente há água. Então eu exerço uma força sobre ela, abro a torneira, bebo e assim posso matar a minha sede. No caso, a torneira que se encontra na escultura de latão, ela simboliza a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, ou seja, a torneira de Cristo já está aberta, então a água cai constantemente. E dentro da torneira estão dois fios de eletricidade, um vermelho e um azul. O vermelho simboliza a morte e o azul simboliza a água. O Espírito Santo, ou seja, a vida após a morte. E a torneira está caindo constantemente, abundantemente, o amor e a misericórdia de Deus. A imagem de Jesus já nos foi apresentada de várias formas e em diversas linguagens. Propor a sustentabilidade por meio da arte também é uma possibilidade estética que podemos já ter visto em outros trabalhos. Mas o rosto de Jesus representa para os cristãos um chamado. Primeiramente eu já tinha feito só a face. E aí já tinha feito a face uma semana já construída. E estava na parede da minha casa, eu olhando. E eu consegui, depois de uma semana, consegui ver todo o corpo. Consegui visualizar o corpo. E eu me senti convidado pela própria arte. Quem diz, me termina, né? Me senti convidado a terminar e a construir. E aí veio a questão da ideia. Enfim, alguns objetos foram acontecendo, que eu fui colocando no decorrer da construção. Mas, assim, de início eu consegui ver todo o corpo. E aí eu parti realmente para a construção, para a produção. A satisfação do artista está na possibilidade de ver sua arte contemplada por muitos. No caso do Apolo, ter a escultura apreciada por uma pessoa em especial seria uma realização. que possa chegar nos olhos do Santo Padre e do Papa Francisco. E eu gostaria muito que ele pudesse olhar com carinho toda a escultura. O que realmente quer dizer, o que realmente me diz, o que realmente quer falar. Na quinta-feira, a Santa iniciou com a celebração da Missa do Crisma na Catedral de Belém. A celebração marca pela renovação das promessas sacerdotais e a bênção dos santos óleos administrados na instituição dos sacramentos na igreja durante todo o ano. Acompanhe um pouco deste momento. Antes das oito da manhã, os sacerdotes já se reuniam na igreja de Santo Alexandre para dar início à procissão de entrada. Todos os sacerdotes da Arquidiocese se fizeram presentes para fazer a renovação das promessas sacerdotais. Roberto gosta de frisar que esta é a Missa da Unidade, porque todas as paróquias de Belém vêm se reunir para celebrar junto. E aí nós lembramos a instituição do sacerdócio com a renovação das promessas sacerdotais e também um aumento importante da bênção e consagração dos santos óleos, que depois vai para as paróquias. A Missa do Crisma é também a Missa da Unidade. Durante a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa falou sobre a importância da igreja unida em comunhão. Fermento da vida cristã é a Eucaristia que celebramos, pão da vida e pão da unidade. Fermento para todas as Missas que celebraremos de hoje até a próxima Missa do Crisma. Fermento de vida de igreja, no pão consagrado que será levado no 17º Congresso Eucarístico Nacional a todas as nossas paróquias, como sinal de nossa unidade e de nossa missão. A Missa aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém. Após a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa perguntou aos sacerdotes se estes queriam renovar as promessas sacerdotais e os compromissos assumidos no dia da ordenação sacerdotal. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o Seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do Sagrado Ministério, que elevados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja, no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quero. A renovação das promessas sacerdotais é a afirmação do compromisso e a unidade da Igreja. Na celebração também estavam presentes representantes das mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém para a bênção dos santos óleos utilizados o ano inteiro para a instituição dos sacramentos. Ó Deus, Pai de toda a consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração da nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo sobre este óleo generoso, para que por vossa bondade a Oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos os que com ele forem ungidos, proteção do corpo e da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O óleo do Crisma, que é usado na celebração da Crisma, é usado na celebração onde se ordena um padre, um bispo, e também no batismo, juntamente com o óleo dos catecúminos e o óleo da unção dos enfermos, o óleo dos enfermos. A noite da quinta-feira santa se encerrou com a missa da ceia do Senhor. Este é o momento no qual se inicia o tríduo pascal. Nesta santa missa, além de retratar a última ceia do Senhor, também marca a instituição da Eucaristia o Ministério Sacerdotal. Nossa equipe de reportagem acompanhou este momento. A movimentação de fiéis na Catedral Metropolitana de Belém era grande por volta das 18 horas, quando se iniciou a missa da ceia do Senhor. O arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira foi o presidente da celebração, que contou com a presença do cônego Gonçalo Vieira. Durante a homilia, Dom Alberto fez um pedido especial aos fiéis. A todas as pessoas que me escutam agora, quero propor-lhes até o final de sua vida, não haja domingo sem missa em sua vida. Depois dessa missa, nasçam dessa catedral rios de lava-pés. Gestos de amor se multipliquem. Cada um de nós percorra os caminhos. Sedento de espaços, de oportunidades para servir e para amar. Um dos pontos altos da Santa Missa foi quando o pastor lavou os pés de 12 fiéis, repetindo o gesto de Jesus com seus discípulos. Para os fiéis, o momento é de conversão e reflexão. Este é um momento de conversão, um momento de vida nova, de seguir em frente, seguir o caminho do bem e, por que não, ajudar também aquele que está precisando, aquele que necessita de uma palavra de consolo neste momento. Principalmente aqueles que estão nos hospitais, que não podem, infelizmente, estar comungando deste momento conosco. A missa do lava-pés, ela retrata muito esse momento, né, de reflexão para a gente, de purificação que Deus coloca para a gente. Jesus deixa essa simbologia da simplicidade, né, do servir ao próximo, né, com essa simplicidade, com essa humildade que a gente tem que ter no dia a dia. Então, o lava-pés, ela retrata essa purificação para que a gente possa servir com essa mesma simplicidade e humildade que Jesus nos ensina nesse momento tão simbólico. Dom Alberto afirma que a missa da Ceia do Senhor não se resume apenas a uma reflexão. É o acontecimento da Páscoa que se inicia. Nós não reduzimos uma celebração a uma reflexão. É o acontecimento da graça de Deus. A Eucaristia é o mistério do Cristo presente conosco, com o seu amor, com a sua graça oferecida. É o Senhor que se mostra, no lava-pés ele indica o caminho para todos nós e perpetua esse seu gesto de amor com a Eucaristia. É o que nós queremos viver no dia de hoje. Nesta mesma Santa Missa, a igreja também celebrou a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Hoje, na quinta-feira santa, a igreja nos lembra a instituição de dois sacramentos, como que inseparáveis, que é o sacerdócio e a Eucaristia. A igreja, que é sacramento de salvação, Jesus Cristo institui, a partir do ministério dos presbíteros, dos padres, e assim sucessivamente, os bispos e tudo mais, para ser no mundo a presença sacramental, aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, quer para a salvação do homem. Quem está nos estúdios da TV Nazaré é a Paula Costa. Ela é uma das coordenadoras da Escola Nazarena da Fé. Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, Paula, o que é a Escola Nazarena da Fé? Bom, a Escola Nazarena da Fé, que foi idealizada pelo padre José Ramos das Mercês, ela realmente é com o objetivo disso, preparar pessoas alimentadas pela palavra de Deus e pela Eucaristia e os valores éticos da moral cristã, para atuar no reino de Deus que é na sociedade. Então, fomentar nessas pessoas o espírito de pertença à sua igreja, através da evangelização aos seus irmãos. E a Escola Nazarena da Fé pertence à Basílica Santuário de Nazaré. Ela já existe há quanto tempo? Olha, ela foi idealizada em 2010 e os cursos que todo ano ocorrem no primeiro semestre são abertos para todas as paróquias, inclusive nós temos participação de várias paróquias mesmo, não só das pastorais da Basílica. Então, atinge a todos que têm interesse em participar da Escola Nazarena da Fé. Participar e os assuntos, porque nós temos trabalhado muito a questão, desde o início, os estudos bíblicos, através do SEBI, vários padres foram facilitadores dos demais encontros que houveram sempre nesta linha da liturgia, liturgia das horas. E nós temos, no ano passado, trabalhamos o catecismo, desde 2014, aliás, o catecismo da Igreja Católica, com todas as suas partes. Este ano, por exemplo, nós estamos com o ano da misericórdia, ano santo da misericórdia. Então, o tema geral trabalha a divina misericórdia. O primeiro módulo deste ano, que foi em fevereiro, trabalhou a divina misericórdia no Antigo Testamento. Você falou do meu primeiro módulo, quem não participou do primeiro módulo, pode passar dos outros módulos? E quanto tempo dura cada módulo? Cada módulo, quatro dias, de segunda a quinta-feira. E não tem problema, não. Perder o primeiro módulo, pode participar do outro, porque eles são, apesar de ser sequenciados, mas a pessoa pode ser interessada, inclusive, em rever o que passou. Cada módulo são temas distintos. Temas distintos. O segundo, como eu ia colocando, já foi a divina misericórdia no Novo Testamento. E agora, de 4 a 7 de abril, nós teremos a divina misericórdia, o catecismo da Igreja Católica. E quem quiser participar desse terceiro módulo, como deve fazer? Pode só chegar no dia 4, que você está falando, se já fazia escrever ou não? Também pode escrever-se na hora. Porém, para facilitar a todos nós organizadores, que é uma equipe, é bom fazer essa inscrição lá no setor atendimento da Basílica. E também, através do telefone, quem sabe, as pessoas podem ligar, 4009-8400, que cai lá na central, e lá tem pessoas que fazem a inscrição. Só para reforçar, e para quem está nos assistindo de casa, o DDD 91, isso acontece aqui em Belém, esse curso, e o telefone para inscrição, as maiores informações, é o... 4009-8400. Então, fica aí o convite a você, que está nos acompanhando lá, a participar dessa escola de formação Nazarena da Fé, uma escola que vai fomentar cada vez mais, e você, o engajamento dentro da nossa Igreja, a servir a Igreja em todos os seus trabalhos. Fica aqui mais um pouquinho o convite a todos que nos escutam, através da DDD Paula. Obrigada, inclusive, nós convidamos a todos, que realmente este ano foi uma participação muito boa, com várias paróquias, e a Basílica, através das suas pastorais. Então, o convite inicia esse terceiro módulo, dia 4, e vai até o dia 7. A partir de que horas? A partir das 19 horas, né? A pessoa pode participar da Santa Missa, logo após dirigir-se para a Casa do Plácido. É lá que está havendo os nossos encontros, né? Então, fico com o convite a você participar desse módulo que acontece a partir do dia 4, sempre a partir das 19 horas. Ligue para a Basílica Santuário, faça a inscrição, ou vá até lá e também faça a inscrição. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Então, sai daí! A Sexta-feira Santa marca um dos momentos únicos do Tríduo Pascal, quando é realizada a processão do encontro. Quando a imagem de Nossa Senhora das Dores encontra a imagem do Nosso Senhor dos Passos, simbolizando o caminho de Jesus até o Calvário. A Sexta-feira Santa começou logo às 7 horas da manhã, quando a processão do Senhor dos Passos saiu da Basílica Santuário de Nazaré, rumo à Igreja de Nossa Senhora das Messeis, no bairro do Comércio. Foram 3 quilômetros de caminhada com várias paradas, representando as 14 estações da Via Sacra. Este momento marca o caminho que Jesus fez até o Calvário. É uma tradição muito bonita que faz com que nós revivamos aqueles momentos assim mais cruentos e ao mesmo tempo mais tocantes da caminhada de Nosso Senhor Jesus Cristo rumo ao Calvário. E a presença de Maria que o acompanha à distância até o momento em que eles se encontram. E nesse encontro a gente contempla as dores físicas de Nosso Senhor Jesus Cristo e o sofrimento de Nossa Senhora que sofre junto com o Filho e oferece com Ele a Deus esse sacrifício em expiação dos nossos pecados. A coisa mais bonita que eu acho que nós aprendemos com esse encontro é fazer uma reflexão sobre as nossas ingratidões e tentar, a partir dessa compreensão, ser mais agradecidos a Deus. Ter uma gratidão muito grande por Ele, por tudo aquilo que Ele realizou para nos trazer a salvação. No outro lado da cidade também era realizada outra procissão, a de Nossa Senhora das Dores, que saiu por volta das 8 horas da manhã da Igreja de São João Batista, localizada no bairro da Cidade Velha. Cerca de 800 fiéis participaram do cortejo emocionados. A procissão de Nossa Senhora das Dores tem pouco mais de 1,5 km. Ela é menor em relação à do Senhor dos Passos e, mesmo assim, realizou suas 14 estações da Via Sacra. Por volta das 10 horas da manhã, as procissões se encontraram em frente à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, onde foi proferido o Sermão do Encontro. Este ano foi feito pelo padre Francisco de Assis, reitor da Basílica Santuário. Com o assombro da nossa alma, visualizemos a Mãe Dolorosa, erguendo o olhar e contemplando o Cristo de Deus. do alto da cabeça até a planta dos pés, todo coberto de sangue de chagas, coroado de espinhos e carregando uma pesada cruz. Um dos momentos mais retratados da história é a paixão e morte de Jesus. Existem várias peças teatrais, filmes no cinema, sendo o mais conhecido dirigido por Mel Gibson e deve estrear ainda este ano um remaker do filme Ben U, onde Jesus é representado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. E aqui em Belém, o grupo de teatro Renascer encena há algum tempo a paixão de Cristo. Quem conversou com o grupo foi Caroline Ranieri. Acompanhe a entrevista. Nós estamos aqui com o grupo de teatro e dança Renascer. Aqui ao meu lado, o Everson Rolink, como vocês podem ver, é quem faz o papel de Jesus Cristo, na paixão de Cristo. E também a Suelen Miguel, que é diretora do grupo. Suelen, muito obrigada. Muito obrigada também, Everson, por estar aqui conosco. Suelen, o grupo já encena há muito tempo a paixão. Por que vocês começaram? Olha, nós começamos a... Na verdade, o grupo iniciou há 35 anos atrás. Ele pertence à comunidade de Santa Isabel da Hungria. Então, era realizada pelos jovens em caminhões. Então, tinha toda uma preparação e uma iniciação com esses jovens que encenavam lá. Depois, passado um tempo, mais ou menos, passado uns 10 anos, eles deram um tempo nesse trabalho, nesse projeto. Nós resolvemos, nos unimos, um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, para fazer uma nova roupagem, para uma remontagem com a paixão de Cristo. Da maneira mais contemplativa possível. Então, há três meses, a gente está ensaiando realmente, de fato, diariamente, né? Então, é... funciona. E como é a apresentação de vocês? Quando é que acontece essa encenação? Acontece na sexta-feira, santa, dia 25, em dois momentos. Às sete da manhã, nós temos a apresentação da Via Sacra, que sai da porta da igreja, da paróquia dos Capuchinos, que fica na Castelo Branco. E depois, nós vamos percorrendo e encenando todas as estações em os trechos dos bairros Guamá, São Brás, e um pequeno trecho de terra firme. E à noite, às 19 horas, nós temos o espetáculo completo na quadra da paróquia, que começa às 19 horas. Nós teremos a presença dos cantores da terra, Lucinha Bastos e o Nilson Chaves, mais uma vez conosco, fazendo uma apresentação lindíssima, atuando junto conosco. E os ingressos são R$ 5,00 e um quilo de alimento. Quem quiser, pode adquirir durante a semana, né? Amanhã, hoje, hoje, amanhã, lá na paróquia mesmo, conosco. Ok, muito obrigada por conversar conosco, Suela. E aqui, o Eberson, que faz Jesus Cristo na apresentação. O Eberson é uma responsabilidade muito grande, né? É muita responsabilidade. Você fazer o papel de Cristo, fazer todas as estações, todos os momentos que Jesus viveu, e tentar sentir essa passagem, essa Semana Santa, você viver a Semana Santa, é uma responsabilidade grande. E se eu não me entregar e sentir a paixão, quem está me olhando não vai conseguir também sentir isso, não vai conseguir ver a paixão na encenação. E você sente isso muito forte durante a apresentação? Muito, por muitos momentos e no espetáculo, eu me emociono, eu me arrepio, e você sente o feedback também das pessoas. Quem está te vendo, você vê a reação nos olhos, no choro, no desespero, dependendo da cena, a reação das pessoas que estão te vendo, você vai sentindo, então, você sente, e quem está te olhando sente também, vive esse momento. E na Via Sacra, que acontece na sexta-feira, com a saída da Igreja dos Capuchinhos, a comunidade participa também muito desse momento, né? Revive com vocês esse momento. Revive, e é onde a comunidade verdadeiramente participa. Nós vamos encenando na caminhada, e a comunidade vai acompanhando e sentindo cada estação. Quando Jesus é chicoteado, eles sentem. Tem pessoas da multidão que vão segurar o chicote do soldado. Outros querem, vem comigo para me ajudar a carregar a cruz. Quando tem um encontro, Jesus encontra com as mulheres choradeiras, tem mulheres que vão, homens também, vão participar e choram junto, e acolhem, e levantam as mulheres choradeiras do ponto que elas estão. É muito emocionante. A Igreja Católica celebrou a Semana Santa pelo mundo inteiro. Esta semana é um momento de preparação para o Ministério Pascal, constituído pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Várias celebrações marcaram o momento, como a Vigília e o Domingo de Páscoa. No sábado, dia 26, por volta das 21 horas, a Arquidiocese de Belém realizou a solene Vigília de Páscoa. Os fiéis que se fizeram presentes no momento levaram suas velas para a espera da ressurreição de Cristo. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, foi o presidente da celebração, que é considerada a mais importante do ano litúrgico. Ela é rica de símbolos, gestos e sinais, e todos os cristãos se reúnem para renovar os votos sacramentais. A luz do Cristo, que ressuscitou, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. É a Páscoa da Ressurreição. Irmãos e irmãs, sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei Vitorioso, tem de piedade de nós. Amém. Aleluia. É a Páscoa da Ressurreição. No domingo, foi o dia da Igreja Católica celebrar a Páscoa, momento que marca a passagem da morte de Jesus para a vida eterna. A Páscoa é o centro do ano litúrgico e de toda a vida na Igreja. Celebrar a redenção humana e glorificação de Cristo é motivo de festa para todos nós cristãos. O Senhor ressuscitou-me da vida e a vida. Aleluia. Glória e loucura a Cristo. Em Altamira, aqui no Pará, a comunidade São José preparou um momento especial para as mulheres que participam da comunidade. Vamos acompanhar como foi este momento e o porquê da homenageá-las. A noite foi especialmente preparada para elas. As mulheres, além de serem maioria entre os fiéis que frequentam a Igreja de São José, são maioria também entre os que servem a Igreja, assumindo diversas responsabilidades. Hoje o grupo de oração é dedicado às mulheres da comunidade e do grupo de oração. Como é um dia especial, elas que sempre são mais número, mais frequente, então tem que homenageá-las nesse dia. Elas são catequistas, são músicas, cantoras, são também da equipe de liturgia. Durante a missa foram destacados os anos de lutas das mulheres por direitos civis, como direito ao voto e ao ingresso em universidades. E as que hoje continuam lutando por mais respeito e igualdade. Para a professora Lairice, a mulher se fortalece e cresce também dentro da Igreja, na busca de um futuro mais justo. Nós precisamos da bênção de Deus, da força da Igreja que esteja se fortalecendo todos os dias, para que nós possamos ser mães, esposas, irmãs, amigas, trabalhadoras, melhores do que somos, e que a gente possa contribuir para um mundo melhor. A diminuição da violência que tem hoje no mundo contra a mulher que é muito grande é a discriminação. Ao final da celebração, mais homenagens. Cada uma das mulheres presentes na missa recebeu uma rosa. Para a comunidade São José, a mulher faz a diferença dentro da Igreja. Se não fossem as mulheres, a Igreja era bem diferente do que é. Não era Igreja animada, alegre, porque a mulher é uma rosa dentro da Igreja. É uma vida. Quem está aqui conosco é a Maria Marta de Souza, ela que faz parte do movimento da Divina Misericórdia aqui na Arquidiocese de Belém, e estamos vivendo esse momento da misericórdia, o ano da misericórdia, e nesse final de semana, um todo especial, comemorando, neste domingo, a Divina Misericórdia. Marta, a Arquidiocese, o movimento aqui na Arquidiocese de Belém, organizou alguma coisa? Como está a programação para esse momento? Olha, Dom Alberto pediu que este ano, como é o ano jubilar da misericórdia, a procissão saísse da Casa da Misericórdia Santa Faustina, que fica na Padre Prudêncio 379, escanto com a Riachuelo. Mas como a casa tem sete portas, ela vai ser aberta, e não vai dar para a quantidade de pessoas. A cabeça da procissão vai ficar nos correios. Quem não puder chegar no horário para entrar na casa, pode se dirigir logo aos correios, que já tem um carro som fazendo a chamada. Este ano é muito especial. O nosso coração se enche de alegria e de amor para poder acontecer o que Jesus pediu. Jesus pediu para Santa Faustina que no primeiro domingo, depois da Páscoa, se celebrasse a festa da Divina Misericórdia. Primeiro ele pediu para ele ser honrado lá com as freiras. E depois, no mundo inteiro. E nós somos testemunhas do que ele pediu para Santa Faustina, fazendo aqui a procissão da Divina Misericórdia. Hoje é o sétimo dia da novena, e ele diz que aquelas pessoas que honram e glorificam, veneram a sua Divina Misericórdia, ele dá graças, muitas graças. Na hora da morte, ele está presente junto daquela pessoa. Aquela pessoa não vai para o inferno. Nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de amor, onde o Papa antecipou o jubileu. Ele antecipou o jubileu. Ele sabe o que nós estamos vivendo. o mundo inteiro. Então, eu convido a todos para honrarem Jesus, fazer o que ele pediu. E as graças, ela vai acontecer. Nós vamos pela... Descemos um pouco a Presidente Vargas e vamos pela... Ali do lado. Vai até onde a procissão? A procissão... E vai pela Cid Vasconcelos e vai embora para a Catedral. Lá na Catedral, nós temos dez diáconos que estão na Porta Santa para aspergir água benta nas pessoas. Então, quem puder já ir confessado para poder receber Jesus, tem as indulgências. Rezando pelo Santo Padre e o Papa nas suas intenções, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. E também pedindo a salvação de uma alma do purgatório. Ele nos concede essa graça. Então, é um dia de indulgências. Não só essa procissão, que tem indulgências, mas também a entrada pela Porta Santa. Então, vamos aproveitar esse ano, esse ano da graça, esse ano do perdão, esse ano da Divina Misericórdia. Então, fica o convite a você, que está aqui, não só em Belém, mas aqui na metrópole. Você pode ir participar da procissão da Divina Misericórdia. Mas você que está em outro estado também, procure na sua diocese, na sua paróquia, porque estão vivendo esse ano santo da misericórdia, esse ano de perdão, um momento de renovação, inclusive na época da Páscoa, que é um momento de renovação de vida nova. Procure você também em sua paróquia, na sua diocese, onde vai acontecer, o momento da Divina Misericórdia e participe para cada vez mais receber essas graças e essas induzências. Se tiver uma Porta Santa também, na sua diocese ali próximo, também receber as induzências do Santo Padre, da nossa igreja, para você. Nós vamos para o apoio cultural, mas... Sidney, vamos dizer também, esclarecer as pessoas que não sabem disso. O Papa João Paulo II, ele deu indulgências para pessoas doentes, as pessoas que estão em alto mar, mas neste dia da misericórdia, da procissão, pensar, pensar, se tiver uma imagem, honrar essa imagem e dizer, Jesus, eu confio em vós, que ele está ganhando as indulgências como se estivesse participando da procissão. Obrigado, Marta. Então vamos para o apoio cultural e a gente volta já, não sai daí. Começa nesta quarta-feira em Aparecida, São Paulo, a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E a Rede Nazaré transmite ao vivo a partir das 7h30 da manhã a missa de abertura da Assembleia e às 9h30 a cerimônia de abertura da conferência onde todos os bispos do Brasil estarão para definirem metas para a igreja em nosso país. E falando em bispos, acompanhe a agenda dos bispos da Arquidiocese Belém para esta semana. Neste domingo, dia 3 de abril às 9h da manhã, Dom Alberto presidirá a missa de posse de Dom João Muniz, bispo da Prelasia do Xingu em Altamira. Às 7h da noite realiza a missa de Crisma na paróquia São Marcos no município de Marituba. Nos dias 4 e 5 de abril, o arcebispo metropolitano de Belém participará do encontro de bispos na Fazenda da Esperança em Guaratiguetá, São Paulo. No domingo, dia 3, às 9h da manhã, Dom Irineu participa de uma ordenação diaconal na paróquia São Francisco de Assis no bairro de São Brás. Às 7h da noite, o bispo auxiliar participará da Crisma na paróquia Bom Pastor no município de Marituba. De 4 a 7 de abril, Dom Irineu participará da 54ª Conferência dos Bispos do Brasil, que acontece na cidade de Aparecida em São Paulo. O Papa Francisco nomeou para tomar conta do rebanho católico de Altamira, no Pará, Dom João, que irá suceder outro grande homem da igreja na luta dos mais desfavorecidos, Dom Evenkrauter. Vamos agora conhecer um pouco da história de Dom João. São Luís Maranhão, paróquia Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu. Aqui, o então Frei João Diniz é guardião e vigário paroquial. A casa ligada a uma capela, a grande igreja matriz e ao seminário está sempre movimentada. Os frades e seminaristas moram e fazem missão aqui. Essa aqui é a capela Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu, um templo histórico que fica aqui na paróquia que tem o mesmo nome e onde o ainda Frei João celebra suas missas junto com frades, noviços e juvenistas. A capela foi o primeiro dos prédios a ser levantada aqui em 1953. Nela, há uma imagem de Nossa Senhora da Glória, um dos santos que dá nome à paróquia, que mais tarde passou também a ter São Judas Tadeu como padroeiro. Por todos os lados, há o crucifixo de São Damião que inspirou a vida missionária de São Francisco de Assis, então fundador da congregação franciscana. O lugar comporta cerca de 50 pessoas sentadas. A grande igreja que fica ao lado é caracterizada pela simplicidade da congregação franciscana. Este grande corredor também no mesmo prédio é do seminário que abriga os freis e outros jovens vocacionados da Ordem dos Frades Menores. No dia da nossa visita, a casa estava cheia. O almoço reuniu todos esses homens que vivem com muito afim com a vida religiosa. O motivo de tanta movimentação era a festa de ordenação do ainda então Frei João que horas depois se tornaria bispo. E Dom Erwin estava aqui em reuniões com seu sucessor. Nas horas que passou aqui, o bispo lembrou das histórias que guarda desta casa, especialmente deste quarto, onde ele fez questão de entrar. E este é o quarto histórico, é o quarto que guarda muitas lembranças. Tem que todo mundo aqui lembra de Dom Erwin quando passa por aqui porque ele viveu, ele esteve aqui na primeira noite que chegou ao Brasil e ele está aqui e vai contar para a gente essa história. Dom Erwin, conte para a gente a história da primeira noite neste quarto. Bom, cheguei no dia 18 de novembro 1965, faz mais de 50 anos e o navio que me trouxe de Hamburgo encostou em São Luís e os frades franciscanos me receberam. O padre novo falava uma palavra em português, mas aqui tinha frades alemães. Então me receberam no navio e me trouxeram para cá, me deram nesse quarto, tinha uma rede aqui, quer dizer, escápulas aqui, até a rede. Eu nunca tinha sentado numa rede e naquela hora e naquela hora quando eu sentei na rede, a rede ficou por baixo do joelho e o resto você pode imaginar, deu um salto por trás, mas não me machuquei de jeito nenhum. Aqui aprendi as primeiras palavras em português, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. E tem outro detalhe, sempre eu comparo isso com o encontro dos discípulos com Jesus. E era, eles lembraram no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 39, está escrito, foi pela décima hora, aproximadamente. Quatro horas da tarde, décima hora, eu pisei pela primeira vez terra brasileira. Como fica o seu coração voltar a este quarto, a esta cidade? Eu fico agradecendo a Deus, porque agora o ciclo se fechou. E o nosso bispo Dom João, o meu sucessor, que Deus me concedeu, ele era guardião aqui. E quando eu contei para ele, também ele achava interessante, porque eu comecei aqui e ele agora continua, é daqui e vai para o Xingu. Ele me falou, assim que saiu a nomeação, no primeiro contato, que aqui teria sido o lugar onde primeiro ele teria se hospedado no Brasil. Eu fiquei muito contente, é um lugar que mostra já essa proximidade, essa ligação que a gente tem pela história, né? E vamos dar continuidade no trabalho juntos lá em Xingu. Nesta grande paróquia, o Frei João Muniz trabalhou até março deste ano como guardião da fraternidade. O paróquio daqui sabe que perderá a companhia de um grande amigo e religioso, mas se disse feliz pela nova missão de João Muniz. Nós acreditamos que ele vai fazer um bom trabalho lá, não é? Na prerazia do Xingu, porque ele é maranhense aqui, conhece a realidade da Amazônia e, como você disse, um franciscano bem jovem, cheio de vida, perspectiva e boa vontade de trabalhar para a construção do reino de Deus e da igreja. Ele deixa a fraternidade, mas não deixa nosso coração, ele continua no nosso coração, na nossa memória, nós continuamos numa convivência por comunicações. Esta é a comunidade São Francisco de Assis e essas são pessoas da vida do Frei João. Elas também estão em festa pela vida do menino que tinha 12 anos quando começou sua vida cristã, aqui nesta igreja que ele ajudou a construir no início dos anos 80. Aí ele foi logo para o grupo de jovens, né, claro. Aí depois do grupo de jovens, tinha que ter esse negócio de ir para o vocacionado. Aí ele foi para o vocacionado e nós ali, no pé de João, o João no nosso pé. E resultou que dessa maravilha está acontecendo isso hoje. Vocês nem imaginavam que um dia aquele menino podia se tornar um bispo. menos padre. Quando ele era rapazinho, morava ali, lá em casa tinha uma televisão velha, né, preto e branco. Lá no vizinho, o comércio, tinha uma televisão, né, a cor nessa época, aí nós íamos para lá. Eu, ele, o irmão dele assistia jogo. Nós ficávamos lá na janela assistindo jogo. Eles todos calçõezinhos assim ainda, todos os rapazinhos, né. Então a gente via sempre, tem hora que a gente ficava sempre pensando com ele, né, formou em padre com muitos sacrifícios. E ele era um dos que era mais coordenado para fazer as anotações. Não tem, não tem mais nem palavra. Foi aquele orgulho que só deu saco. Se fosse um filho seu, né? Se fosse um filho meu, porque eu conheci ele pequeno, né, meu serratou de conceito do grande. Então, quer dizer, para mim é uma alegria total. A igreja que tem tanto da vida do Frei fica aqui no bairro Barreto, periferia de São Luís, de gente humilde, mas muito comprometida com a comunidade e a evangelização. Quando vem aqui, Dom João está visitando não só uma igreja, mas sua primeira casa e sua família. Ele era uma pessoa, uma criança bem, assim, educado, bem respeitador, respeitava todo mundo, ajudava, sempre ajudou na comunidade, né? Foi aqui nessa comunidade que o Frei João celebrou sua primeira missa, depois que foi ordenado o frade, no dia 5 de setembro de 1993. E vai ser aqui, de novo, que ele vai celebrar sua primeira missa depois de ordenado o bispo, no dia 6 de março de 2016. O orgulho para quem o conheceu, criança. eu sou muito orgulhoso com isso. Hoje é a minha maior felicidade, né? 5 de março de 2016, um dia que fica gravado na história do Maranhão e da pré-lazia do Xingu, no Pará. de em que Dom João é ordenado o bispo. Ginásio Castelinho, tarde de 5 de março de 2016. Um dia histórico para a Igreja do Maranhão e para a Igreja do Xingu. E ela começou assim, com essa festa e uma explosão de alegria dessa multidão chegando animada e que lotou o ginásio. Nas arquibancadas, as comunidades de vários lugares da capital e de cidades vizinhas. No centro do ginásio, as delegações de diversas paróquias do Xingu, familiares do freio e outros convidados. Por trás da grande cerimônia, havia um exército de paroquianos trabalhando para tudo dar certo. As 17 equipes que organizaram a cerimônia de ordenação trabalharam três meses para este momento. Foram mais de 100 voluntários envolvidos neste grande evento que acolheu cerca de 5 mil pessoas aqui no ginásio Castelinho. Vários símbolos trazidos para o local da cerimônia abriram a sequência de rituais da liturgia. em seguida, padres do Xingu e do Maranhão entraram em procissão para o altar da celebração. depois bispos e arcebispos do norte, nordeste e sul do país, todos paramentados, entraram ritualmente pelo corredor até o altar. Era Frei João quem vinha na frente, cumprimentando a igreja em festa. E lá atrás, o presidente da celebração, Dom Erwin. Começava a tão esperada cerimônia para ordenar bispo o frade João Muniz, nomeado pelo Papa Francisco no dia 23 de dezembro de 2015 para governar a prelazia do Xingu, dirigida então por Dom Erwin pelos últimos 35 anos. Padre Valdemar do Xingu foi quem apresentou a carta apostólica de nomeação de Frei João. Neste momento, o candidato também estava diante do presidente da celebração. Frei Bernardo do Maranhão fez em seguida a leitura da bula e o presidente então discursou na homilia para o ordenando. Eu saúdo em nome de todo o povo do Xingu. Todas essas pessoas que o receberão com muita alegria e muito carinho. Diante de Dom Erwin de mais dois bispos, o Frei confirma seu propósito e é interrogado quanto a sua fé e sua missão. Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero! Em seguida, prosta-se para a ladainha cantada. Seguindo o rito da ordenação de muitos simbolismos, os bispos impõem as mãos sobre a cabeça do ordenando, ajoelhado. O livro dos Evangelhos é sustentado sobre a cabeça dele enquanto o presidente reza. e perdoar os pecados segundo o bom somatamento. Depois, o Frei tem sua cabeça ungida para receber o gremial. Na sequência, o anel, símbolo da fidelidade à igreja. E, enfim, o Frei recebe a mitra também na cabeça. Dom Erwin faz, então, a prece de ordenação. E cumprimenta o agora Bispo João Muniz, seu sucessor. Dom João, então, é cumprimentado também por todos os bispos no altar. A missa continuou co-celebrada pelo novo Bispo, que depois levou a comunhão aos fiéis. Acompanhado por dois bispos, o ordenado seguiu com a mitra e o báculo ao longo do ginásio para abençoar os fiéis. Dom João recebeu o carinho de muita gente que fez questão de registrar o momento. Irmãos e sobrinhos do Bispo viveram toda a cerimônia com muito orgulho. A gente sabia que isso aconteceu um dia, né? Mas não sabia que foi estar tão longe. Mas é assim, o chamado de Deus, a gente, ele não pode dizer não, né? Sempre sim. Mas para nós é uma alegria muito grande. Eu acho que esse chororô meu é de alegria. A gente agradece a Deus por ele ter chegado até onde chegou. É esmérito dele, sim, porque ele sempre se dedicou à igreja, à comunidade, à população, esteve sempre perto dele. Dom João Muniz é o quarto Bispo da Pralazia do Xingu e é o primeiro Bispo da Ordem Franciscana dos Frades Menores da província de Bacabal a ser ordenado. Para o Bispo Presidente do Regional Norte 2, que também é franciscano, a escolha dele pelo Papa é um orgulho para a congregação. Aqui no Brasil nós somos atualmente 26 bispos franciscanos vivos na conferência e eu gostaria de dizer primeiramente como irmão, como frade franciscano, que eu me sinto muito feliz de ter um confrade meu da Ordem junto conosco no nosso regional. Eu agradeço muito a Deus por tudo o que aconteceu e pela graça de Deus estou pronto agora para eu assumir o trabalho. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos dar toda a sua força para que possamos desenvolver um bom trabalho na região do Xingu. A Caritas Arteocesano de Belém em parceria com instituições como o Banco da Amazônia e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizou a cerimônia de conclusão da instalação do projeto sanitário ecológico seco. O evento aconteceu na ilha de Paquetá. O sol já começava a esquentar quando eles desceram o trapiche de Quaraci, distrito de Belém para a tão esperada viagem. Uma parcela pequena diante de tantos que contribuem com o projeto sanitário ecológico seco da Caritas Arteocesana de Belém. O projeto já beneficiou mais de 1.080 pessoas com a instalação de 216 unidades de sanitários ecológicos em cinco ilhas do arquipélago de Cotijuba. Uma delas é a ilha de Paquetá, o nosso destino nessa manhã. A ilha conta hoje com 23 sanitários ecológicos que atendem 110 pessoas. É a primeira que tem todas as famílias atendidas pelo projeto. Um momento de alegria e emoção para o presidente da Caritas Arteocesana, Diácono Miguel Jorge. Porque neles também está a presença de Jesus que sofre. Em primeiro lugar por isso, né? E eu também porque sou amazônida, sou do interior do estado. Eu sei o que é morar em cima de água. Eu sei eu não ter um lugar para fazer necessidades. Eu sei porque eu vim do interior. Eu sou de Óbidos, sou lá do Baixo Amazônia. Então, esse carinho pelas ilhas com ribeirinhos também é como uma forma de fixá-lo aqui também. Porque se eles não têm saneamento aqui, eles não vão ter saúde, não vão ter um local digno. Então, ao trazer esse projeto do sanitário ecológico seco para cá, nós temos, além do sanitário, o sanitário é apenas o objeto concreto que está aí, o marco. Porque na realidade nós trabalhamos a consciência ambiental, a evangelização, o cuidado pela saúde, pelo meio ambiente, dando ênfase agora no agir da campanha da fraternidade, que é o cuidar da casa comum, nossa responsabilidade. A Caritas vem fazendo isso com muito carinho com nossos irmãos ribeirinhos. O projeto é realizado com tanto carinho que a previsão de que se expanda para outros municípios e já existem pesquisas para facilitar o transporte e a produção do material utilizado. Nós estamos buscando as alternativas porque para chegarmos num local como esse aqui nós precisamos que tenha maré alta, um kit de concreto como esse que nós estamos usando agora pesa aproximadamente 390 quilos. Nós já estamos fazendo parcerias com empresas que trabalham com outros produtos, com fibra de vidro, com alguma coisa assim, para reduzir. Já estão formando, já estão criando as formas para um protótipo disso daí, que nós pretendemos já no próximo projeto já colocar. Aqui na comunidade Jamassi, na ilha de Paquetá, o projeto foi aceito com grande expectativa e já mudou a vida dessas famílias. Olha, a gente ficou em expectativa, né, que ninguém não sabia como, mas a gente ficou interessado. Aí quando chegou o projeto que a gente foi beneficiado, a gente viu que é muito bom. As propostas são agora de expansão e de elaboração de novos projetos, todos abraçados agora pelo Tribunal de Justiça do Estado através do Juizado Estadual Criminal do Meio Ambiente e principalmente pelo Banco da Amazônia. Esse projeto da Caritas merece todo o nosso apoio e o Banco da Amazônia já vem apoiando esse projeto desde 2009. Ao todo, já são mais de 350 mil reais investidos nesse projeto e a gente espera também expandir esse projeto não só para outras ilhas daqui da área metropolitana de Belém, mas também que cheguem em outros estados, como o diácono Miguel pôde falar, ele está buscando parceria com outras Caritas para que a gente possa chegar com esse projeto em outros estados da Amazônia Legal e isso é muito importante para o Banco da Amazônia. São alianças importantes que beneficiam a todos começa nos ribeirinhos mas se expande para o planeta. Então a palavra Caritas ela vem de amor, de caridade e é isso que a gente experimenta aqui nesta comunidade de Jamassi e nas demais ilhas que vem sendo realizada há muito tempo pela Caritas Arquidiocesana e eu falava há pouco aí na hora da inauguração que eu não vi em nenhum lugar do Brasil por onde eu já trabalhei um trabalho tão eficiente como é realizado pela Caritas Arquidiocesana aqui da nossa Arquidiocese. E é nesse sentido que eu gostaria mesmo de agradecer aqui em nome do Dom Alberto Taveira Corrêa que tem toda a responsabilidade como arcebispo dessa Arquidiocese e eu como auxiliar agradecer a Caritas pelo trabalho pelos inúmeros trabalhos que vem desenvolvendo há muito tempo aqui nessa área metropolitana envolvendo sobretudo as ilhas adjacentes como eu tenho também essa função da pastoral das ilhas eu me sinto também muito envolvido cada vez mais comprometido com esse trabalho que vem sendo desenvolvido. O amor é o mais importante e o que move tudo isso algo que parece simples mas que muda realidades como diria o Diácono Miguel em um momento de grande emoção isso tudo é para o bem do irmão da casa comum é a compreensão da mensagem presente no rosto de Jesus que sofre que pede o notícias pastorais de hoje vai ficando por aqui lembre que você pode ajudar a produzir notícias pastorais enviando sugestões de reportagem divulgando os eventos de sua comunidade paróquia ou pastoral através de nosso WhatsApp o número é 98802 3444 a todos muito obrigado pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra na próxima edição até lá a gente se encontra 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 a gente se encontra